Gente, presta atenção nessa história que eu vou trazer pra você agora. Um ladrão, ele invade o quintal de uma casa. E essa história, ela é impressionante. Só que o que chama atenção, Dani, é a capacidade de alguém invadir uma casa pra furtar objetos de crianças, Daniela Calçavari. Explica pra gente isso. Exatamente, Rivarola. Essa casa que fica em Cambé, cidade vizinha aqui a Londrina, ela tá fechada por conta de uma obra de reforma, então a família não está morando ali no local. E aí deixou objetos pessoais, pertences, coisas de valor, inclusive os brinquedos, né? Também fechados ali dentro de um cômodo. Esse ladrão fez o quê? Então ele pulou a grade ali pra acessar o quintal, arrombou essa porta e furtou dali várias caixas e sacolas que ele vai jogando ali pro lado de fora com parte dos brinquedos. O casal só descobriu, né, que as bonecas da filha haviam sido levadas quando foi avisado aí desse furto, desse arrombamento, chegou ali no local e aí descobriu. É muita maldade, né, Rivarola? Porque a pessoa, além de furtar, de invadir ali o patrimônio, ainda leva os brinquedos da criança, Riva. Abra...